O Dia do Desafio foi criado em uma cidade do Canadá durante o rigoroso inverno de 1983, quando a temperatura chegava aos 20 graus negativos. O prefeito sugeriu uma ação que necessitava da colaboração de todos. A ideia propunha que às 15 horas todos apagassem as luzes e saíssem das casas e caminhassem durante 15 minutos ao redor do quarteirão. Era um convite ao exercício do corpo, mas a iniciativa também gerou economia de energia. No ano seguinte, a ação foi compartilhada com a cidade vizinha e fizeram uma caminhada juntas. A partir daí, a ideia ganhou novas adesões. No Brasil, o evento é realizado há cerca de 20 anos. O objetivo é aumentar o número de participantes, cidades inscritas, parceiros e instituições envolvidas a cada ano. A movimentação é intensa, desde as 6 da manhã estamos trabalhando, já teve caminhada, atendimento às empresas, escolas o dia todo, então mobilizando toda a população mesmo, para que todos possam participar de diversas atividades, na praça também, manhã e tarde com atividades. Então a ideia é movimentar a galera de Campo Morão e que registrem a participação para a gente vencer o desafio. Dá para ficar otimista com essa atividade com relação à cidade que estamos hoje fazendo esse desafio ou não? É, estamos fazendo a nossa parte, estamos agitando mesmo, agitando a escola, agitando a empresa, estamos agitando o centro da cidade, já fomos para o Parque do Lago fazer atividade também. Então a nossa parte a gente está fazendo, vamos ver se o percentual nosso vai ser bom, porque com certeza a nossa adversária cubana, a Isla de la Juventude, vai fazer um percentual alto também. Então vamos desafiar eles e vamos para frente. Aqui no Sesc foram instaladas essas esteiras, já fez a sua caminhada ali? Não, a minha vai ser próximo da hora do almoço, que depois do almoço não vai dar. Então logo ali, 11h45, vou fazer meus 15 minutos, mas já fiz bastante. Vai dar o quê? Uns 2 mil metros? 15 minutos? Eu faço 2,5. Ah, vou te falar, viu? Tudo bem. Vamos lá, bom desafio para todos nós hoje então. Beleza galera, dia do desafio, você se mexe e o mundo mexe junto.